Ouvintes da Rádio Rural do Consoló, lembrando, essa é a terceira edição do programa RN260 e hoje temos aqui a honra de entrevistar a vereadora Sandra Rosado, ela está com a agenda corrida hoje, né, pareceu compromissos extras aí aos quais ela não pode faltar, e nós vamos mudar, inverter o primeiro bloco, fazíamos aqui um balanço das notícias que foram destaque durante a semana, mas hoje vamos direto à entrevista com a vereadora Sandra Rosado. Quero lembrar para os ouvintes que é possível participar, trazer alguma pergunta, contribuir com as discussões trazidas nesse programa através do 3314-1001, tá? 3314-1001. Vocês que nos acompanham através da Face Live aí no Facebook, podem compartilhar essa live, marcar os amigos, enfim, fazer junto conosco essa programação. Gilberto, você, a entrevista. É isso aí, bom dia, Adriana, Sandra Rosado, é uma honra ter aqui o nosso programa. Bom dia, Gilberto, bom dia a todos que estão na audiência desse programa, eu tenho certeza que é uma audiência muito boa, porque é um programa de muita qualidade, eu tenho certeza disso, e quero também abraçar a Erinaldo, a Demi, que já nos acompanhou aqui em outros programas, né, também, e Zana, eu já estou à sua discussão, à discussão de vocês. É isso, vereadora, como tem sido a experiência de ser vereadora, que a gente está contribuindo com o nosso valor agora na Câmara Municipal? Olha, eu considero que ela é muito interessante e me causa, assim, muito prazer, ela é prazerosa, porque, Gilberto, você sabe, nós temos, assim, afinidade pessoal, independente de qualquer questão, e você sabe que eu sempre gostei muito de dialogar com o eleitor, então, eu estou tendo essa oportunidade, eu digo às pessoas que Deus me deu essa missão, tirou o mandato de federal, que eu tenho certeza que algumas pessoas sentem falta dele, mas me deu uma experiência nova, que está me revigorando, tá entendendo? Eu estou tendo uma postura que eu estava tendo dificuldade de exercitá-la, que era esse contato criado com as pessoas, com o povo, visitar a área rural, visitar a casa dos mais pobres, então, eu estou tendo essa experiência e eu estou muito feliz com ela. Eu quero colocar ainda uma discussão, a discussão do meu partido, né, e a discussão do povo de Mossorói do Rio Grande do Norte. Eu tenho sido estimulada imensamente pela população do deste aparte, eu sou uma política de muito pé no chão. Eu sei porque eu perdi a eleição passada, deputada federal, me faltou recurso financeiro, eu enfrentei uma bancada milionária, né, que chegou a um mandato de conta do dinheiro que investiu, e eu, na verdade, eu não tenho estudos financeiros para votar uma campanha. Eu sei das dificuldades que eu vou enfrentar, mas eu tenho sido muito estimulada pelas pessoas, prefeitos, ex-prefeitos, prefeitos que foram na minha época como deputada federal, segmentos da sociedade que sempre tiveram em meu mandato uma abertura muito grande, né, para o diálogo, para a reivindicação, para as providências, então eu pretendo ser candidata a deputada federal. Se Deus achar que não é esse o meu caminho, eu obedeço as ordens dele, mas se não, se ele permitir, eu estarei na luta para a deputada federal. A pavimentação desse caminho de volta passa também pela própria mudança de partido? Olha, poderá passar. Eu tenho, pela direção nacional do meu partido, o maior apreço. Eu, inclusive, eu sou a única eleitora do Rio Grande do Mundo, o diretor nacional do PSB, né, sem mandato federal. E eu tenho esse diálogo, né, quer dizer, é um grupo que me dirige pelo partido, em nível nacional, que eu faço parte. Agora, eu desconto da forma como ele está sendo aderechado aqui no Rio Grande do Sul. É uma forma muito personalista e que eu não concordo com isso. Eu acho que o partido, o próprio nome do meu partido, que eu adoro o PSB, eu já tenho a socialização, né, como uma base, um socialismo com uma base, que é essa divisão entre as pessoas. E ele hoje está com um poder personalístico e muito centralizado. Então, eu gostaria de que, se o partido do Rio Grande do Norte fizesse essa reflexão, fizesse essa distribuição de comissões, de espaços, eu não tenho dúvida que eu permanecerei nisso. Agora, se não houver esse tipo de posição, eu tenho que pensar num partido que me tem espaço. Então, eu gostaria muito que eu permanecesse nele. Logo, eu tenho uma dificuldade enorme, Gilberto e Arnaldo, de trocar de partido. É uma coisa que eu fiz uma história de vida de 22 anos. Eu saí porque não houve, assim, um bom entendimento numa posição que foi assumida naquela época do senador Garibaldi, que eu não guardo nenhum ressentimento. A prova disso é que votei nele outras vezes. Não votei naquele ano, porque ele perdeu a eleição. Mas votei nele nas outras vezes para o Senado e não tenho mágoa nenhuma, meu relacionamento com ele é 100%. Sair por conta dessa falta de compreensão, de entendimento. E desde aí que estou no pessoal. Então, eu não tenho pretensão de sair, mas caso continue dessa forma, eu tenho que pensar também no meu eleitor, no meu espaço e na minha possibilidade. Gilberto, vamos aproveitar que a Francisca, do bairro Barrocas, está ao vivo com a gente via telefone. Ela gostaria de participar do programa. Vamos ouvi-la. Bom dia. Bom dia. Francisca, qual a sua participação? Eu quero parabenizar a nossa vereadora e dizer que ela é uma pessoa digna de ser qualquer parte da área de candidato, que seja vereador, seja federal, seja estadual, uma mulher de palavras, uma mulher que quando corre, pode, quando não, também não entende o seu eleitor. Isso é muito importante, cara. E eu quero dizer para ela que eu admiro muito, acompanho o seu trabalho e quero parabenizar a senhora Santa, senhora vereadora, com todo o estímulo, com todo o amor de mãe, de filha, que tudo o que você participa é digno. Meus parabéns, um abraço. Obrigada, Francisca. Muito obrigada. Eu quero agradecer, você me deixou verdadeiramente emocionada. Eu sou uma pessoa, assim, muito sensível e quero aqui agradecer suas palavras, né, que elas são totalmente de incentivo, né, de encorajamento à nossa luta. Muito obrigada e todo o meu carinho para você, Francisca. Vereadora, a senhora, depois de uma reaproximação, né, com o Rosalbismo, com o grupo da atual prefeita, a doutora Rosalba Cialim, a senhora está, vereadora, na base de apoio à prefeita e no grupo há o deputado Beto Rosado, que certamente deve buscar a renovação do mandato. A senhora tem, como a senhora tem visto aí, né, consenso, os entendimentos, para que se viabilize também no seu nome, a Câmara. Bom, é legítimo que o deputado Beto Rosado pleiteia a sua reeleição, é absolutamente legítimo, como é legítimo também a minha pretensão de ser candidata novamente à deputada federal. Nós pertencemos a uma aliança que foi feita para a eleição da hoje prefeita Rosalba Cialim, que quero dizer que estou confortavelmente nesse relacionamento político, tenho tido a defesa do governo de Rosalba como uma das minhas posições mais definidas na Câmara Municipal, mas quero dizer que, como pertencemos também a partidos diferentes, nós temos as nossas prerrogativas partidárias. E não haverá, de forma alguma, nenhum estremecimento por conta disso, porque nós, quando nos acertamos para o apoio com a Rosalba, nós não acertamos nenhum apoio, nem de Rosalba a isso, nem que eu estaria propensa a anular a pretensão de um outro candidato. De forma alguma. Mossoró já teve dois deputados federais, Mossoró já teve, teve uma época que eu acho que teve cinco deputados estaduais. Tem espaço para isso. Tem espaço, mas tanto. Agora, não tem espaço para aqueles que vêm aqui tentar comprar voto. Aí não. Aí é uma coisa diferente. Mas essas pessoas que são filhas de Mossoró, ou que não são filhas, mas que vivem aqui no seu dia a dia, que conhecem a cidade, que sabem seus problemas, é legítimo que elas discutem aqui como sua base principal. Agora, pessoas que vêm de fora, que passam quatro anos sem vir aqui, que chegam aqui e dizem que vão ter tantos mil votos porque têm dinheiro. Porque compraram o cabo eleitoral X, A, B ou C, compraram o político e tal. Então, isso aí é declarável. Mas que Mossoró pode ter dois deputados federais? Pode sim. E eu vou buscar ser deputada federal. O Mossoró para o Rio Grande do Norte e para o Brasil. Foi muito importante esse alerta da vereadora, porque em relação à Assembleia Legislativa, a Mossoró tem pago com o preço caro. Muito caro. Um comportamento meio que inconsequente da população com o preço. É, não tem sentido, não é? Esse oportunismo de última hora. Temos mais uma participação ao vivo que faz questão de que seja anunciado como o grilo do Santo Antônio. Grilo. Tudo bem. É muito bem-vindo a sua participação. Como deseja interagir com a Mossoró? Bom, eu quero dizer o seguinte. Que Mossoró me perdiu. Não estou aqui querendo me ativar ninguém, mas a gente vê que quando o Sandro estava na chegava lá na universada, mas ela tinha alguma coisa, e tem mochila no bó, você vê que quando a imputada era falada, quando ela foi prefeita, seis vezes que ela passou aí, ela foi de um caso a Patrona, essa, essa, eu já senti a aula dela, essa calificação. E que ela é uma pessoa que falava, eu já senti muito por isso, a gente vê uns políticos, principalmente aqui no Mossoró, que diz uma coisa e não cumpre, né? Que bom, velhinha. Obrigada, viu? Um carinho muito especial para você e toda a sua família. Muito obrigada. Muito obrigado aí ao cidadão pela participação, tá? Pergunta, Sandra, recentemente, aliás, na última vinda do governador Robinson, a Mossoró foi feita umas imagens da senhora, a deputada Larissa, dialogando com ele, e a imprensa começou a especular o ensaio de uma aproximação, de uma reaproximação. Então, como a senhora vê a situação do governo do Estado, em relação ao Mossoró, em relação ao governo do Estado como um todo, e qual hoje a sua relação política e pessoal com o Robson? Minha relação pessoal com o governador Robson, Maria, é excelente. Fui colega dele como deputada estadual, Laíri foi colega dele como deputada estadual, e Larissa também, inclusive foi vice-presidente da Assembleia junto com ele. A minha relação política com o Robson já não é, de fato, alinhada. Eu costumo dizer, e eu me lembro muito bem, quando o Rosalba foi eleito a governadora, nós éramos adversários. E o Pinheiro, de Natal, me fez uma pergunta, o que a senhora tem a dizer, a governadora Rosalba, se a alívio disse, ah, eu desejo que ela tenha muito sucesso, eu desejo que ela faça um grande governo, eu luto, eu tô aqui na Câmara, na época eu estava na Câmara, eu dizia, eu estou à disposição, às vezes que ela precisou, eu fui e continuarei a isso, e está havendo algum alinhamento político, não. Eu desejo que o governador Robson, que está encontrando imensas dificuldades para governar, ele possa melhorar o governo. E torço muito por isso, não é por uma questão política partidária, é uma questão política maior, em defesa do povo. Na hora que o governo de Robson estiver bem, na segurança, na saúde, no pagamento aos servidores públicos, na sua relação com a universidade, então isso vai nos causar um conforto muito grande, porque a vida melhor estará para você, para o habitante da menor cidade do Rio Grande do Norte, para o habitante da capital, para aqueles que pedem socorro na hora da dor, para aqueles que estão vendo a violência na sua frente. Então, quer dizer, na hora que eu estou ao lado de Robson, para apontar a reivindicação que como política eu tenho a fazer, eu estou fazendo o meu papel como política. Não há um alinhamento político, eu não vou dizer que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, a gente possa se encontrar. Ele é partido diferente do meu, eu não pretendo ir para o partido dele, mas eu posso chegar a ser projetado que o Larissa poderia assumir. É, mas isso é muita especulação das pessoas que acham que política só briga, não é? Eu fui naturalmente, Robson me chamou para almoçar com ele, ele estava, ele ia para outro compromisso, eu estava participando, como a prefeita de Monsenor sempre participou da vida do governador aqui e não é alinhada a política dele, ele me chamou para almoçar, eu fui para um local público, eu fui para o Tchê, que eu acho que o Rascarinha é que é lotadíssima. Então, fui com o Larissa e com alguns amigos e lá chegando alguém vem e diz assim, ah, eu surpreendi a deputada Larissa e a vereadora Sandra, não. Se eu tivesse escondida, mas eu não estava, eu estava ali, pois é, em algum lugar, tivesse que vir para ir para casa com um amigo ou ele ir para a minha casa, mas eu sou muito aberta, muito clara, eu quero que tenha que conversar com outros, até para aproveitar o momento, Gilberto, e dizer a ele, saúde está ruim, cuida da universidade, não me invente de botar os funcionários, os aposentados fora da Folha, seguindo essa tal, eu armei uma almoçada. E esse momento é de união, né, Galeta? É, pra que que? O povo não quer essa briga, não, de políticos de vários partidos, não. É na paz, no silêncio, na tranquilidade, não adianta gritar, não adianta gritar, de jeito nenhum. Eu vou continuar assim. Quem envia um abraço para a vereadora Sandra é o ex-variador Joel Canella, lá de Filipe Guerra. Opa, Joel, como é que vai, amigo? Ele conduz um programa também, aos sábados, uma coisa nossa, que está na FM dele, lá em Filipe Guerra. É, ele é um apaixonado também, pô. Muito bom. Obrigada, Joel. Deputada, vereadora, futura deputada, né, podem dizer assim, né? Como é que a senhora observa hoje o Congresso Nacional, diante desse caos? É, quando eu perdi a eleição, e eu aceito muito os vizinhos de Deus, eu não fiquei abalada de jeito nenhum, me fez falta o movimento que eu tinha de vida. Um colega meu me chamou e disse assim, ô Sandra, nós perdemos a eleição, mas olha aí pra frente. Você sabe que daqui a alguns anos a gente vai dar graças a Deus que vai passar o período no fórum, eu digo, eu não vou dar graças a Deus por isso, não, porque eu queria que Deus tivesse mudado aqui, e o povo. Mas hoje eu vejo, eu tenho surpresas por determinadas posições, né? Eu lamento. Lamento muito que, em determinados momentos, o Congresso tem faltado com o compromisso com o povo brasileiro. É um fato que nos deixa triste. Agora, eu também quero dizer que a população precisa estar alertada, que há um exagero muito grande nessa questão, por exemplo, de propina. Eu, graças a Deus, nunca recebi, falo com a maior tranquilidade. Mas, às vezes, você, um dia desse, isso me chamou a atenção, porque disseram assim, deputado, fulano de tal está sendo acusado de ter beneficiado empresa de tal por um empréstimo BNDES, alguma coisa assim, de 300 milhões. E a propina do deputado foi 300 milhões. Não existe isso, gente. Não existe isso. 300 milhões talvez tenha sido o empréstimo que ele conseguiu para uma empresa do Estado dele, que precisava e tudo. Quer dizer, há um certo exagero nisso, mas alguns faltam. Tem pessoas que, por exemplo, anunciam uma função para o seu Estado, que vão votar a favor do povo e, na hora do voto, não está ali aquele voto do jeito que ele anunciou. E existem aqueles que, por convicção, têm a posição, lógico, natural, mas existem também muitos fatos que eu fico entristecida. Então, podemos entender e concluir que, se a vereadora estivesse deputada na Câmara Federal, estaria adotando posicionamentos semelhantes ao da deputada Zenaide Maia, por exemplo, ao lado do povo. E como a senhora varia também esse posicionamento dos senadores José Limpino e Garibaldi, que votaram pelo livramento do senador Aécio lá em Minas, ignorando praticamente a opinião dos portugueses? Eu tenho duas posições com relação a isso. A minha posição sempre foi muito clara. Agora, o do Aécio, eu quero dizer que a gente tem que colocar as coisas na ordem. O Supremo tem o seu papel, o Senado e a Câmara também tem o seu. Nenhum senador, nenhum deputado pode ser afastado do seu mandato sem a autorização da sua casa. Isso é uma observância da Constituição. Com certeza. Então, eu, embora seja... Eu nunca tenha votado em José Limpino, eu votei em Garibaldi, mas essa minha análise independente dos dois. Eu acredito que se houver a comprovação de algum crime, há uma suspeita, há um processo a ser desenvolvido, há um processo a ser julgado, ele merece ser afastado. Aí eu tenho certeza que o Senado vai votar pelo afastamento. Agora, eu chegar aqui e dizer, Gilberto matou... Mas, Gilberto matou um tratamento diferenciado, na sua opinião, em relação a algo que foi dado a Delcídio, Delcídio, por exemplo, e a Aécio, um tratamento diferente. Sim, eu também acho que houve essa diferença. Eu considero isso como muita lucidez, tá entendendo? Eu acho que, às vezes, teve um senador que antes ele foi caçado, foi afastado, aquele acho que era do Mato Grosso, que antes de apurar qualquer coisa, afastava. Mas, eu acredito que as pessoas têm que ter a sua coerência. Eu, quando eu era deputada, logo que eu cheguei no primeiro mandato, eu tinha votado em Lula, eu recebi, numa madrugada, cerca de três horas da manhã, um pedido de José de C. Vou dar meu voto. Porque eu tinha conversado e alguém chegou dizendo que eu não ia votar como veio. E ele ligou, ele ligou para mim às três horas da manhã. Eu, cansada, com muito sono, ele, ah, deputado, tem aqueles elogios e tudo. A senhora sempre chega conosco, mas dessa vez eu não vou nos dar. Aí ele disse, mas não pode, porque a gente precisa de seu voto. Ele disse, pode. Sou filha de um homem que tinha uma palavra e que ele procurava manter, eu sou desse jeito. Ministro, é o seguinte, dessa vez eu vou votar contra o governo, conscientemente. Mas pode ser que lá na frente o senhor precise de um voto mais importante do que esse. E eu estarei, de acordo com a minha consciência, postar a favor dessa posição. E mais na frente aconteceu. Então, uma votação em que eu, ele precisava o governo desse voto. Mas não votei. Não votei claramente. Então, eu acho que a pessoa tem que ter uma função. Como é que a senhora observa hoje essa situação da falta de liderança nacional para alguma disputa da presidência da República? Muito triste isso, eu sinto. Nós não temos nenhuma referência além de Lula. Lula é uma liderança nacional. Lula, ele, hoje, se ele se candidatar, mesmo com essa bateria de denúncias contra ele, ele ainda é um homem que pode disputar uma eleição. Eu tenho muito medo, Gilberto, das lideranças oportunistas. Por exemplo, esse nome de Bolsonaro. Me assusta. Me assusta imensamente. É um homem de extrema direita. Um homem radical. Eu convivi com ele na Câmara dos Deputados durante três mandatos. É um homem de uma conduta totalmente na contramão da história. Estão dando a vida. Exatamente. Exatamente. Então, eu tenho medo dessas lideranças que surgem desse vácuo, que na política realmente não existe espaços vazios. Eu torço muito para que surja um nome. Nós tínhamos Eduardo Campos, que poderia ser esse grande nome hoje no Brasil, mas Deus achou que a trajetória dele tinha que se encerrar naquele momento. Mas, na verdade, eu não encontro outro nome com a liderança de Lula. Vereadora, mas em relação ao ex-presidente Lula, a senhora contou em relação ao depósito de Bolsonaro, os posicionamentos deles são radicais. Falta preparo com coordenação a isso. Mas, o fato de hoje o ex-presidente Lula tem uma tendência de superar o Ministério Público, a Polícia Federal, como ele diz, vai vencer a mídia e tudo e todos que o enfrentam, e já com uma condenação, isso não nos conduz para uma Venezuela? Não. Não, não. Olha, nós temos que fazer uma análise muito interessante. Nós estamos vivendo uma política que está sendo judicializada. Não é bom. Não é bom. A política judicializada não é salutar. Então, tudo agora não é o Congresso que resolve. É um juiz que resolve. Não é o Congresso, não é o Senado ou a Câmara isoladamente que politicamente resolve o destino da nação, porque eles estão lá como representantes do povo. Não é. É um promotor. Então, nós vimos o resultado que foi o final de Jadão. E há um atropelamento no próprio judiciário. E nós estamos vendo que há também, eu critico muito quem diz assim, porque os políticos, aquele que diz muito que quer ser político, quer ser político, está entendendo? Simplesmente ele não tem a coragem de fazer o sacrifício. É o jeito do povo, não é? Quando eu vejo o empresário que dizem, os políticos são culpados, não dizem isso. Isso aí, o camarada quer ser político. E eu também gosto sempre de pontuar que o eleitor, os eleitores de sua família estão sempre falhando o político, mas é corrupção. A gente vai ter esse tipo aqui. É sistêmica, é endêmica, é sindrômica. Exatamente. Então, você pode analisar que essas pessoas que estão hoje no judiciário, tem o mau respeito pelo judiciário, pelos promotores e tudo, mas está aí. Jandão já está como candidato ao Senado em Minas Gerais. Não é? Fez uma campanha com o SIEG. Então, quer dizer... Se falava muito em Vapim Barbosa. Pois é, ainda se fala, não é? Ainda se fala. Mouro? Mouro? Mouro foi candidatíssima, presidente. Que história, gente. Eu tenho um papel relevante para fazer na justiça. Na justiça. Mas é o que há. É isso. Está entendendo? Lula não está passando os limites. Porque você, quando sofre muito, você tem uma indignação também. Lula é humano. Eu não estou aqui defendendo o Lula como candidato, não, porque eu sempre contei nele. Mas eu nem sei se vou votar. Eu nem sei se vou votar. Vai depender de como as coisas estiverem na época. Mas eu entendo a indignação. Eu não tivesse que citar um outro nome como esperança, além do Lula. Vixe como é difícil. É difícil demais. É difícil. Tem que pensar mais, sabe? Voltando à questão do Rio Grande do Norte, estamos aí cada dia mais próximos de uma eleição para governo do Estado. Enfim, uma eleição para deputado, para senador. E temos aí o nome do atual governador Nobis, com o direito de disputar a eleição, mas bastante desgastado. Temos posto aí o nome do empresário Tião, do desembargador Cláudio Santos, da vereadora de nossos Clorissa. Inclusive, as suas ideias aqui em relação à região andam muito alinhadas com Clorissa. Gente boa, Clorissa. Clorissa, né? Exatamente. Tem fato a dizer, PT. Tem fato a dizer também que eu estava esquecendo. E como a senhora vê aí essa situação? Eu contei o prefeito de Natal, as pesquisas indicam aí, Robson, Fátima e Carlos Eduardo liderando. Como a senhora vê essa situação aí? Olha, eu, lógico que você colocou aí, eu vou repetir, Robson tem o direito à reeleição. Isso aí é um fato. E ninguém duvide que candidato à reeleição é forte. Já começa com uma base, naturalmente, não é para roubar não, para a eleição, não. Tem uma base, já tem governo. E a gente sabe que existem eleitores que votam por quem está no poder também, né? Aí nós temos o nome de Fátima, que, sem dúvida alguma, é uma grande parlamentar, né? Eu tive a convivência com o Fátima em quatro mandatos, de estadual e três federal. Então, é uma brava lutadora. Agora, o nome de Carlos Eduardo não deve ser menosprezado nessa luta. Carlos Eduardo é um grande administrador da capital. Ele, na verdade, ele precisa interiorizar esse nome. A senhora acredita que essa pesquisa divulgada em Natal, recentemente, o Instituto Gama mostrou uma realidade sobre a construção do Gama? Eu acho sim. Eu acho sim. É tanto... Quando você vê um político sendo muito espancado, você pode olhar que ele está bem. Ele está fazendo pelo povo e o adversário está achando ruim que ele está fazendo pelo povo. E abre o que não dá fruto, né? Então, Carlos Eduardo tem sido um grande administrador. É um nome que, na verdade, ele poderá disputar essa eleição disputando para uma provável eleição. Mas nós também temos outros nomes que podemos disputar. Como, por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, é um nome jovem, é um jovem com muita experiência, porque ele começou praticamente com menino, como candidato ou como deputado. E é um nome que vem enfrentando também toda uma batalha que tem se feito contra o poder legislativo e ele tem tido a capacidade de discernimento de enfrentar. É um nome que poderá surgir. Poderá surgir. Cláudio Santos. Cláudio Santos, eu acho que ele não tem a penetração política. Ele está dando bem. discordo dele na função dele com relação à universidade, porque a universidade tem que ser privatizada. Deixe, Maria, isso é um papo. É um papo. Um papo. É uma função muito ruim essa dele. E que aquela função dele ficou marcada. Eu tenho acompanhado as movimentações, as notanças, as pautas da Cloriza e as entrevistas dela em um dos mais diversos veículos de comunicação. Tem me demonstrado muito preparo. Como a senhora vê a Cloriza? Ela é uma pessoa muito boa. Pessoalmente, é uma boa vereadora. É uma boa vereadora. Abraça uma causa como eu abraço há muitos anos, que é a causa do sal, que é uma questão de liberdade para o nosso povo, da nossa região, principalmente. Para o Rio Grande do Norte é importante, mas a gente vivencia mais diretamente. Eu acho apenas que há pouca capilaridade do nome dela, do Rio Grande do Norte. O partido dela também não tem muita capilaridade. E isso é uma desvantagem para quem pretende disputar. Mas, quem sabe? De repente, surge um fenômeno. Ninguém pode ser subestimado. Ninguém pode ser subestimado, absolutamente. Eu me domingo bem com ela. Acho uma figura bastante interessante e tudo. Mas, ela vai ter essas dificuldades. Natural. É. Uma cidade de um poder que muitas pessoas não levam muito em consideração, mas que é importante, que é a base ali onde você está junto com o povo, que é a câmara principal. a senhora falou nessa questão do salvo. A senhora, eles assinaram o tempo de ajuste como o Ministério Federal que tem tirado assim o juiz. Não, esse ajuste não está assinado, ele está proposto. Está proposto. Está proposto. Agora, assim, com muita pressão para ser assinado. Com muita pressão e aquele ajuste de conduta é uma violência. É uma violência que a gente tem que analisar. Passo Rosado chamou a atenção na última audiência que foi sucesso que nós fizemos aqui na Câmara na quinta-feira passada. Ele chamou a atenção de um fato interessante. É que o Ministério Público disse que as salinas estão invadindo áreas que é de mangue, que é isso, aquilo, aquilo outro. Interessante. Por que aqui o Ministério Público não olha com outro olhar? A região das salinas é uma região salínica. É um solo salgado. É um solo salínico que serve para a salina. Então, a gente começa a analisar que há uma inversão. Ao invés do sal estar ferindo o meio ambiente, como alguns colocam no Ministério Público, é o contrário. Estão ferindo a área de salina. E veja bem, as salinas existem no Rio Grande do Norte desde 1600 e cima. É a primeira notícia que se tem na exploração do sal no Rio Grande do Norte. Depois, ela veio se consolidando e se por um acaso houve alguma área degradada que o Ministério Público quer que os empresários de hoje do sal taquem por essa área, foi lá atrás. Não é para fechar a indústria salina. As multas que estão sendo propostas, que estão sendo dadas, é para fechar o setor saloneiro. Quer dizer, o grande pilar da nossa economia. O grande pilar. Olha, nós temos cerca de 15 mil empregos diretos e 70 mil no nosso Estado. Tudo. Calcula-se que no Brasil isso possa chegar a casa de 90 mil famílias. Porque o sal é uma cadeia. Ganha dinheiro quem explora, ganha dinheiro quem tem o caminhão, ganha o dono do restaurante, ganha o dono da emissora que faz propaganda do sal, ganha o dinheiro o hotel, o caminhoneiro, o posto de gasolina. Quem descarrega no centro-sul do país também ganha dinheiro por conta do sal. É toda uma cadeia produtiva. Então, isso, eu acredito muito que haverá bom senso por parte do Ministério Público com relação às salinas. E o IBAMA, que tem penalizado multas altíssimas astronômicas, também não pode continuar dessa forma. Não pode. Porque acaba com a indústria salmina. Realmente, a lembração, eu tenho dificuldade de compreender algumas ações do Ministério Público e do Ministério Público do Trabalho. Por exemplo, recentemente, a questão das indústrias, das facções textas no ser idói. Isso pelo Ministério Público do Trabalho. Agora, como se não bastasse a desvalorização do sal, que já vem castigando os produtores aqui na região, vem mais essa questão do Ministério Público. Realmente, muito lamentável. Valeu, agora, voltando para Monsoró, como a senhora avalia, sabendo aí como a prefeita encontrou, como a senhora avalia os dez meses, quase dez meses da gestão Rosalba? Eu considero que a gestão de Rosalba, embora esteja atravessando muitas dificuldades, ela tem sido muito coerente com o seu discurso de campanha. E ela vem tentando ajustar isso. Olha, só quem sabe das notícias internamente pode avaliar do desmonto do município que foi a última administração passada. Mas, Rosalba, ela olhou, apontou primeiro para quê? Para o servidor público que estava com seus salários atrasados, o servidor com quatro meses os terceirizados, ninguém tinha nenhuma noção. Se eram seis meses, oito meses, um ano, o que é que se devia aos servidores das terceirizadas? Então, Rosalba teve esse primeiro impacto. Depois, a saúde. A saúde teve equipamentos que foram literalmente destruídos, computador no chão, mesa dos pés atuado, lá, quer dizer, faltando equipamentos, em secretarias, faltando máquinas. Isso é uma coisa que nos chama muita atenção, faltando equipamentos importantes para a solução de problemas, né? E Rosalba, ela tem procurado, ela tem avançado, ela tem, ela colocou o salário em dia. Nós tivemos recentemente que pode ser uma coisa assim muito sutil, a questão das insuínas. Havia um atraso do pagamento para fazer uma nova licitação, tinha que se pagar o que o governo passado tinha deixado. Agora não, já está regularizado. As cirurgias eletivas, por exemplo, outra questão, olha, tem pessoas que mesmo se operando agora não dão mais jeito no osso que se consolidou errado, não é? Há um ano, eu conheço um cidadão que mora ali pertinho entre Horizonte e Alto Xeném, que ele faz um ano e seis meses que está com um problema no braço. Então, quer dizer, fatalmente já houve racolô de um jeito. Aí, a cirurgia não vai dar jeito, porque o governo passado não tem a responsabilidade de colocar as coisas no bom caminho. A Previ, né? Que não é... Foi noticiado aí a ausência de 20 milhões. Pois é. E outra coisa, um empréstimo que ninguém sabe. Parece que é uma empresa que diz que é banco que o único cliente é a Previ do Mossoró. Está entendendo? Então, isso é uma coisa que a prefeita Rosalba está fazendo ela está no caminho certo, procurando corrigir as questões da educação, da saúde, dos mais idosos, dos atendimentos na área da saúde e até colaborando também com a segurança que não é papel do município, é papel do Estado. Ela tem procurado fazer um trabalho realmente de colaboração para ver se diminui essa violência tão alarmante na nossa cidade. Mas, vereadora, muito obrigado pela sua participação aqui. É um espaço que vai estar sempre aberto. Desejar muito sucesso essa é a sua nova sua minha. Muito obrigada e eu quero colocar também a discussão. Eu, apesar de ter um programa todo dia que se precebe, mas eu quero dizer a vocês que eu gosto de prestar conta do meu mandato, das minhas ações políticas e na hora que vocês quiserem saber alguma coisa de uma posição minha, eu também estou à discussão. Eu acho que o político tem que, acima de tudo, prestar conta dos seus atos. Na hora em que eu sou apenas uma cidadã, é uma coisa. Na hora em que eu sou uma cidadã política, eu, na verdade, tenho que prestar conta de todos os meus atos. E quero aqui agradecer a vocês todos. Gilberto é um amigo que nós temos há muitos anos. Gilberto me deu a alegria de ser colaborador naquela minha gestão relâmpago. Pois é. Que hoje minha vida política, os mandatos que conquistei foram em consequência de um período que eu nem imaginava que iria continuar no futuro, mas ele pôde colaborar conosco, é uma pessoa que eu tenho profunda simpatia. Quero agradecer a vocês, a que acompanhem, a que está, nós estamos perdendo. viu, Zana? Nós estamos perdendo a que tem mais homens que é mulher, mas você está dando conta do recado e mulher é sempre assim. Não é? Eu quero agradecer a Elinalda, Gilberto, a Demi, a Zana e a Edith Carte que está me acompanhando aqui. E um abraço bem grande para todos os ouvintes da Rádio Dural. Um abraço e peço a vocês, eu quero aproveitar esse momento, deem a sua gestão para o nosso mandato. você pode procurar na Câmara ou depois eu vou passar para vocês, eu posso passar o meu e-mail, o telefone, que vocês possam dar sugestão ao meu mandato. Muito obrigada a todos, um grande abraço. Eu também quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Enquanto dialogávamos aqui, com a participação de Joel e a senhora admitindo a possibilidade de escutar o povo. Há uma vaga na Câmara novamente, para retornar à Câmara Federal. eu lembrei de um fato em Filipe Guerra houve uma eleição e faz muito tempo onde Sandra, candidata de deputada da Federal, ela foi mais votada do que os dois candidatos ao governo, mas não os votos, individualmente, ela tirou mais de 3.500 votos de Filipe Guerra. Foi, Filipe Guerra foi uma cidade que me ajudou muito na vida. Foi uma cidade com um pouco mais de 6 mil eleitores na época, e era chegando a 6 mil, até eu tenho 500 votos. E isso é resultado de muito trabalho. É resultado de muito trabalho. Filipe Guerra é uma cidade muito querida, que ela vem na herança já do meu pai. Depois foi pra lá e depois foi comigo. E é uma cidade que eu tenho muito respeito, tenho muito carinho. Eu gostaria muito e sempre... Ah, você é de lá? Óbvio, é tão honesta do meu pai. Já recebeu o senhor na casa do prefeito Brás. Brás, é. Tem grandes amigos lá. Então, eu quero aqui dizer que eu fico feliz inclusive estar aqui com o filho de Filipe Guerra, que é uma cidade que é do nosso bem-querer. Tchau, Filipe Guerra. É isso. Estamos aqui no RN 360. Vamos ao rápido intervalo aí. Um intervalo musical. Depois, daqui a pouquinho a volta. 11 horas e 47 minutos. É Tio Vural!